E agora a gente vai chamar o nosso amigo Márcio Zeppellini, presidente do Instituto Filantropia, para dar mais uma dica de como gerir bem a sua organização. Oi Márcio, qual é a dica de hoje? Olá Cris, a dica de hoje está focada na realização de aprimoramentos na análise do andamento de um projeto. A análise FOFA, em português, é muito utilizada por empresas para realizar o estudo do cenário corporativo. Porém, as organizações sociais também podem usufruir de tal ferramenta para monitorar suas ações e resultados de projetos, assim como o funcionamento da entidade como um todo. As iniciais de FOFA se referem às palavras forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, que são justamente os itens a serem analisados no cenário. As forças e oportunidades se referem aos pontos os quais a organização já domina e as oportunidades que podem surgir no caminho. Já as fraquezas e ameaças se referem aos pontos mais vulneráveis da instituição e o que pode ameaçar a realização de algum projeto ou atividade. Essa análise é um sistema simples que viabiliza posicionar a instituição no cenário social brasileiro. E você, já fez uma análise minuciosa do trabalho da sua organização?